Bora galera, Caçada Gamer E antes da gente partir pra Caçada Gamer, vou mostrar pra vocês a novidade Este aqui é a minha nova ferramenta de trabalho O novo carro aí das caçadas, e Raquel tá lá dentro Vendi o outro carro, esse daqui é muito mais econômico pra mim, melhor E depois eu vou mostrar pra vocês ele em detalhes, tá joia? Então bora lá pra Caçada Gamer, hoje eu vou pegar uma coleção lá em Guarulhos De um rapaz que ele já vendeu pra mim umas duas vezes já, uma coleção E ele tá vendendo novamente, e a gente vai lá agora fazer essas aquisições Muita coisa conservada, ele é super exigente nos detalhes, na conservação da coleção dele Então vai ter muita coisa bacana, tá joia? Acompanha o vídeo aí, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva Bora lá! Já estou já na rua, gente, do destino E se você quiser vender a sua coleção também, quer girar o dinheiro rápido Manda mensagem aí, meu WhatsApp tá na descrição, tá joia? Bora lá, ó Um minuto pra chegar, hein? E tá aqui a coleção Vários jogos de Play 2, Play 3, Xbox Play 1 também tem aqui, né? Joguinho de Play 1 Tá aqui, aí chegando em casa eu mostro certinho Tem bastante coisa aqui, ó, na caixa Jogos de Super Nintendo Chegando em casa eu mostro certinho Cheguei em casa, galera, olha só Coloquei tudo aqui E isso foi uma das coisas que me fez comprar esse carro Olha só que maravilha Dá pra encher de Playstation 5 aqui Super Nintendo Porque ele tem os bancos modulares, ó Agora deixa eu levar isso aqui tudo lá pra cima, lá E mostrar detalhes aí pra vocês Pronto, cheguei em casa Deixei eles aqui já no tapetinho Aquele que vocês já conhecem, tá? E vamos ver aí detalhado O que chegou, galera Vou começar com esse bolinho aqui Primeiro, ó Tem muita coisa que chegou lacrado, tá? Cyberpunk lacrado Red Dead Esse aqui tá lacrado não Mas tem muita coisa lacrada aqui, tá? Ela é de colecionador, né? Então aí o pessoal procura deixar lacrado Que já pegou lacrado Essas aqui são as Steelbook Do Splinter Cell É capinha de lata, tá? Dentro não tem nada Só é a capinha mesmo vazia Esse daqui é mais pra você colecionar, tá? Chegou duas peças Ó, jogos de Xbox One O pessoal fica aí todo com medo Que a Microsoft não vai mais lançar mídia física Mas pode ficar tranquilo, galera Que aqui no C2 sempre vai ter as mídias físicas, tá bom? Ó, jogos lacrados também De Xbox 360 Tem bastante coisa boa aqui, galera Inclusive Ó, você que tá interessado aqui Viu esse vídeo? Já mande mensagem Vai tá tudo disponível pra venda, tá? Não esperem as lives Que as lives só acontecem dia de terça E quinta-feira À noite Até lá já vendeu já Já mande mensagem, viu? Olha só que legal Isso aqui, ó É um CD duplo Ó, tem o jogo Hello 3 aqui E o Forza também, ó Olha só que maneiro Eu só vi a Microsoft fazendo isso aqui, ó Ó, top, né? Show de bola Esse Perfect Dark aqui Muito legal, viu? É uma capinha Steelbook Alto relevo Ó, esse aqui ainda tá lacrado Bastante legal Esse aqui, ó Acompanha até o baralho, gente Ainda tá lacrado também, ó Esse Hello Infinite aqui Tá bom? Ó, capinha de metal Deixa eu colocar esse aqui pra cá Pra não amassar Vários Relos aqui, né? Ralo, Relo Eu falo Relo Tem várias coisas legais aqui, ó Eu tô mostrando de um por um Pra vocês verem Assim eu acho que fica melhor Pra vocês acompanharem o vídeo, tá? FIFA 18 Caramba E o Hitman lacrado também, ó Esse daqui basicamente foram os de Xbox E Xbox 360 E tudo mais Agora os outros, ó São de Playstation Inclusive tem Playstation Inclusive tem Play 1 Lacrado ainda, hein? Vamos lá pros outros Agora os jogos de Playstation 2 Ó, esses daqui ainda estão Novos lacrados Aqui tem também alguns japoneses, tá? Ó, bastante coisinha aqui Japonesa também O Hulk Cara, Play 2 tinha muito jogo bom, né, gente? Transformers Madagascar Missão Impossível Beatdown Ring of the Red Extermination Extermination Caramba O Grandia Ó Vai a Luvinha Aqui tá o jogo Grandia E aqui São as Soundtracks Ou seja São as músicas, hein? Que legal, hein? Primeira vez que eu pego Esse item Olha que top Muito legal, hein? Primeira vez Legal Deixa eu deixar aqui de lado Aqui Depois eu guardo certinho, né? Rainbow Six Trigger Man Sopranos Ó, novo lacrado também Caramba, hein? Jogaço lacrado ainda Deixa eu ver Se tem mais aqui, ó Socon Será que tem aqui Aquele joguinho repetido Que sempre tem Nos lotes de Play 2? Será? Qual será que é, hein, gente? Vamos ver se vocês adivinham Coloca aí nos comentários Qual o jogo de Play 2 Repetido que sempre tem Ele sempre aparece Ó, Army Man Lacrados esses ATV Lacrado Socon Lacrado Nitro Bike Lacrado Continuando com os Play 2 aqui, ó Onimusha 3 Lacrado Jogaço esse daqui, viu? Muito bom o jogo Mais um Onimusha Malice Tomb Raider Underworld Micromachine V4 Lego Batman Todos lacrados Esse, hein? Seer Monsters Ó, Ben 10 God of War 2 The Lords of the Ring Splinter Cell Lego Indiana Jones Lego Star Wars The Golden Compass Esse jogo aqui tem pro Play 3 também Olha ele aí, ó Sempre tem esse jogo aqui, né, gente? Num lotezinho de Play 2 Cypher Filter Dark Mirror Tá aí O Bravo Winback Jogo bom esse aqui, hein? Já joguei no No 64 Onimusha True Crime Bionicle Heroes Bionicle Heroes Medal of Honor Ghost Recon Ghost Recon Marvel Super Hero Squad Tem esse aqui também Conflict Ó, tem jogo de Play 4 aqui Deixa eu deixar ele ali de lado, né, ó Gran Turismo Blood Out 007 Spy Hunter The Gateway PES 2011 Olha que maravilha, hein? E Mini... Não Minority Report E passaram-se alguns dias, gente Desde esse primeiro início aí do vídeo Aconteceu que teve aquele vendaval em São Paulo Aqui choveu Molhou as coisas Então vocês vão ver um pouquinho diferente a coleção aqui agora, tá? Então vamos lá Vamos dar continuidade Eu vou pegar agora os jogos de Play 1 Que não foram mostrados E também acessórios e os consoles Pra gente finalizar o vídeo aqui E eu não sei se eu falei na primeira parte Mas a pessoa que me passou essa coleção aqui Ele vendeu toda essa coleção Pra comprar um terreno lá em Guarulhos Olha que legal, hein? Então esses itens Eles Acabam sendo investimento, né? Numa hora aí Que a gente precisa A gente vai Faz negócio E depois recupera tudo de novo, né? Bom, vamos lá Ver o restante das coisas E esses foram os consoles, né? Um Nintendo 64 Um Playstation 1 Esse aqui, galera É um videogamezinho portátil, tá? Que você liga Isso aqui na televisão E aí ele tem alguns jogos na memória Tá bom? Um videogamezinho da Filco Um controle sem fio Pra Playstation 2 Um Playstation 2 aqui Um PS2 vermelho Top Aqui alguns controles, né? Joguinho paralelo de Mega Aqui algumas edições especiais E aqui que é legal Muitos desses jogos aqui Eles estão novos lacrados ainda, hein? Siphon Filter Die Hard Todos esses daqui são originais de Playstation 1 Spec Ops Rainbow Six Spec Ops Também aqui E Dragon Ball Tem mais jogo ali do outro lado Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês Esse Dynavision aqui também Que é top Uma das melhores versões do Dynavision Esse aqui que é um clone de Nintendinho, tá, galera? Então o pessoal procura muito essa versão Porque ele é touch Esses botões aqui são touch E ele funciona nos dois sistemas de cartucho, tá? Tanto o americano Quanto o japonês Ó Dual Connector System Muito bom Essa versão aqui De Dynavision Tá bom? E aqui é o restante das coisas que vieram na caixa Bem maneiro Inclusive, galera Olha só que interessante, ó Tem um negócio aqui, ó Bom Esse aqui é o cartuchinho, tá? Karateka E olha só Vinha até fones de ouvido Ô Fones de ouvido Tá, jóia? Vinha uns fones de ouvido aí também Naquela época Olha que maneiro, hein? Cara, a primeira vez que eu vejo isso Bem legal, né? Bom Deixa eu guardar aqui Master System Veio também, ó Algumas versões aqui Dos Skylanders Ó Tudo pra Playstation 3, tá? Esse X-Play aqui também é outro clonezinho Olha só que legal Só que esse aqui é bem ser vergonhazinho Ele é bem Ele é bem levinho até Mas, ó Legal que ele vem em dois controles Vem a pistola Esse aqui é um clonezinho do Do Nintendinho, tá, galera? E aqui é ele fora da caixa, galera Ó Dois controles A pistolinha E aqui Tá o console Ele é bem levinho mesmo Ó Tem até manual Que da hora, hein? Bom, enfim Ó Um Playstation 1 Mini Esse aqui é aquele Aquele Playstation Classic, né? Original O Minizinho lá Que tem os jogos na memória Mais jogos originais aqui De Mega Drive, ó Super Street Fighter 2 Ghostbusters Quickshot Muito bom esse jogo E um último joguinho ali também, ó Veio um PSP na caixa Com a câmera Ó Essa câmera aqui é de Playstation 2 Aí, toy Muito legal Um Master System Esse Master System aqui Ele é um portátil, tá, galera? Ó Ele é um portátil Pra você jogar Os joguinhos de Master System O rapaz que passou pra mim Falou que essa versão aqui Ela é diferenciada Porque, ó Ela tem escrito aqui, ó Ela vem escrito aqui, ó Esse negócio, ó Esse Art Games, tá? Essa versão que tem escrito Art Games É mais difícil de achar Ele me falou, né? Depois eu vou dar uma estudada Nisso aqui, ó Tá, jóia? Uma faceplate aqui também Do Xbox 360 FET Temos aqui, ó Uma edição especial Do Hot Wheels De Playstation 3 Um Atari Flashback Portátil Também um portátilzinho aí Da Atari, né? Com jogos na memória Aqui embaixo Temos umas coisinhas Legais também, ó Pokémon Pokémon aqui Do Game Boy Alguns joguinhos paralelos Pra Os clones de Nintendinho Tem mais jogo aqui Esse aqui, se eu não me engano Tá lacrado também, ó De Play 1 Tem esse jogo aqui Do Nintendo DS E essa versão aqui Do Persona Maneiro, hein? Um Mario Paint Na caixa ainda Olha só Versão Playtronic Nacional Tá aqui a caixa E aqui ele No isoporzinho Fora da caixa Ainda tem aqui o O pad, né? O mouse pad Pra você Colocar o mouse Em cima aí E jogar certinho, tá? Um Playstation 1 Na caixa Esse aqui Vamos ver como é Que ele está Ó, tá aqui dentro Ainda Embalado, tá? Depois dessas coisas Eu vou testar tudo, galera E deixar aí Disponível pra venda, tá bom? E aqui, por último Um Nintendo Wii Com a versão aqui Do ATV Olha só Que legal Essa versão Que ela inclui também Um volantezinho, hein? Pra você jogar Esse jogo Vamos ver como é Que ela está por dentro Aqui Eu acho que o jogo Ainda está lacrado É isso mesmo O jogo ainda está lacrado E aqui É o volante Olha aí Que maneiro, hein? Beleza, galera Então esse aí Foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vai estar tudo Disponível pra venda Se interessou por qualquer coisa Mande mensagem Nos meus contatos Que estão Nos comentários E na descrição Pra gente fazer negócio Tá, jóia? Quer abonitar a coleção? Mande mensagem aí Vai estar tudo disponível Beleza? É nóis, galera Obrigado E não percam As lives de terça E quinta-feira Oito e meia da noite Beleza? É nóis Oito e meia da noite Oito e meia da noite É nóis Oito e meia da noite Oito e meia da noite Oito e meia da noite Oito e meia da noite